Meu Brasil querido Fazer pra gente um Brasil melhor Lula tá com ela? Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira É a mulher e sua força verdadeira Eu tô com Dilma, uma grande brasileira Lula tá com ela? Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Lula tá com ela? Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Deixo em tuas mãos o meu povo E tudo o que mais amei Mas só deixo porque sei Que vais continuar o que fiz E meu país será melhor E o meu povo mais feliz Do jeito que sonhei e sempre quis Quando faço no meu Nordeste Vejo o quanto já fizemos Mas ainda o que farás? Sempre o sul tu tens carinho Porque ele te acolheu Quando precisavas mais Sei que amas o Sudeste Meu São Paulo, nosso Rio E tua Minas Gerais Que te viu jovem valente E logo tivera Primeira Presidente No Norte sei que jamais O povo, a mata e as águas Esquecerás E no Centro-Oeste eu sei Que cuidarás da semente Que com muito amor plantei Agora as mãos de uma mulher Vão nos conduzir Eu sigo com saudade Mas feliz a sorrir Pois sei o meu povo Ganhou uma mãe Que tem um coração Que vai no ar e a boca e ao suir Deixo em tuas mãos O meu povo Depois do cara a gente volta é na coroa A gente quer, é gente boa Depois do cara a gente volta é na coroa A gente quer, é gente boa Depois do cara a gente volta é na coroa A gente quer, é gente boa Depois do cara a gente volta é na coroa A gente quer, é gente boa Deixa o Lulinha sair Deixa o Lulinha sair Deixa o Lulinha entrar Por que é assim O Brasil não vai parar Depois do cara a gente volta é na coroa A gente quer, é gente voar Depois do cara a gente volta é na coroa A gente quer, é gente voar Pra seguir em frente eu faço feito Lula Eu tô com ela Ela ajudou ele a conquistar pra gente um Brasil melhor Ela tem muito dele, mas é diferente porque é mulher Ela aprendeu com ele, eu confio nela, é o que a gente quer Vem Dilma, vem Levar esse novo Brasil muito mais à frente Fazer como o Lula fez o povo mais contente Fazendo crescer e florir Um Brasil do orgulho por todo lugar Vem Dilma, vem Mostrar o que você aprendeu com esse cabra valente Vem continuar essa história, vem cuidar da gente Por tudo isso eu vou querer com Dilma ir em frente Com Dilma ir em frente Hoje eu sou mais feliz Melhorei de vida Hoje eu tô no batente, salário decente Posso viajar, ei Posso ver TV de noite Pro meu filho eu venho dar A mulher tá contente, feijão tá quente Hoje eu posso sonhar E o país vai se mudando É o que a gente quer Seguro e com fé nas mãos dessa mulher Meu Brasil tá querendo Dilma Meu Brasil tá querendo continuar Com a força da massa O povo te abraça Agora é Dilma, é a vez da mulher Meu Brasil tá querendo continuar Meu Brasil tá querendo continuar A força da massa O povo te abraça Agora é Dilma, é a vez da mulher Alô povo brasileiro Alô povo brasileiro Vamos firmar a corrente Queremos Dilma para presidente O Brasil não pode parar Não pode ser diferente Queremos Dilma para presidente Queremos Dilma para presidente É o 13 galera Alô Brasil Alô meu povo É Dilma, é 13 Faz o que sabe, vote certo Vamos eleger a Dilma Minha gente Dilma, 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 Dilma Dilma para presidente Vamos eleger a Dilma Minha gente Dilma, Dilma, Dilma Dilma para presidente Se o Brasil evoluiu Pra que mudar Com o desenvolvimento Com o crescimento O investimento vai continuar Dilma é guerreira Companheira competente Queremos Dilma para presidente Todos nós queremos Dilma é guerreira Companheira competente Queremos Dilma para presidente Vamos eleger a Dilma Minha gente Dilma, Dilma, Dilma Dilma para presidente Vamos eleger a Dilma Minha gente Dilma, Dilma, Dilma Dilma para presidente Se o Brasil evoluiu Sim Pra que mudar Com o desenvolvimento Com o crescimento O investimento vai continuar Dilma é guerreira Companheira competente Queremos Dilma para presidente Dilma é guerreira Companheira competente Dilma, tamo junto Queremos Dilma para presidente Presidente do nosso Brasil Vamos eleger a Dilma Sim, senhor Minha gente Dilma, Dilma, Dilma 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 para presidente Lindo, lindo, lindo Vamos eleger a Dilma A partida do fã Minha gente Dilma, Dilma, Dilma Dilma, Dilma Lindo, lindo Dilma para presidente É 13 É 13 Aperte e confira Dilma é 13 13 é Dilma Dilma é 13 Minha gente 13 é Dilma Dilma é 13 Queremos Dilma para presidente Dilma, presidente do nosso Brasil É 13, vote certo Mulher que trabalha noite e dia Que prazer Que alegria E a luta com você Brasil gigante, sul-americano Majestoso, soberano Bota ela no poder Mulher que enfrenta qualquer PAC Ela é a mãe do PAC Programa nota mil Ela é mulher forte e guerreira Ela vai ser a primeira presidenta do Brasil Ela é Dilma, Dilma Ela é Dilma, Dilma Ela é Dilma, Dilma Quero Dilma, Dilma Quero Dilma, Dilma Quero Dilma, Dilma Estrela do PT que ilumina É a força feminina No Brasil de Norte a Sul Acorda meu amor Chegou a hora Para mudar a história E quebrar esse tabu Mulher que conquistou O seu espaço Tá mandando no pedaço Não é brincadeira não Chefe de casa De empresa e de família Falta uma em Brasília Pra ser chefe da nação Ela é Dilma, Dilma Ela é Dilma, Dilma Ela é Dilma, Dilma Ela é Dilma, Dilma Quero Dilma, Dilma Quero Dilma, Dilma Quero Dilma, Dilma Quero Dilma, Dilma É mulher forte brasileira, é de luta, é guerreira, nós estamos com você A gente quer essa mulher na presidência Porque temos consciência do que ela vai fazer Quero Dilma, Dilma O Serra só dá bola pra rico Fala que é pobre, mas eu não acredito Diz que é do bem pra ganhar você Mas ele é do PSDB Ele é da turma do FHC Olha aí, gente, cuidado, hein? Cuidado, minha gente, que lá vem, usa a promessa Usa a do Bico, usa a conversa Mas o Serra não me engana, não Esse Serra não dá bola pra população Quando tava no governo, não fez nada pro povo Boa parte do Brasil votou Marina A grande parte do Brasil votou na Dilma A maioria do Brasil já sabe o que quer Pra presidente, quero uma mulher Pra presidente, quero uma mulher Dilma A ligação para o Brasil, seguindo mudando Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Dilma lá Brilha uma estrela Dilma lá Desce a esperança Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Dilma lá Com sinceridade Dilma lá Com toda certeza Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser Dilma lá Dilma lá Dilma lá É a gente junto Dilma lá Brilha uma estrela Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Olê ole 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 o lá Dilma, 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 Olé, 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 Olá, Dilma, Dilma, Olé, 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 Olá, Dilma, Dilma, Olé, 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 Olá, Dilma, Dilma, Olé, 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 Olá, Dilma, 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 Olé, 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 Olá, Dilma, 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 Olé, 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 Ol Tiu, mamãe, Tiu, mamãe Tiu, mamãe, Tiu, mamãe